Para bombar a estreia, o que passa o bastão de terra e paixão para renascer? Pela terceira vez seguida, a Globo vai usar o prestígio de Luciano Uc e do seu Domingão para bombar a estreia de uma novela das nove. Parte dos elencos de Terra e Paixão e Renascer estarão no palco do programa de 21 de janeiro para uma espécie de passagem de bastão de uma trama para outra.